Olá, tudo bem? Mais um vídeo aí da nossa série Sopro e o Amor, trazendo as qualidades do Orixá. Vamos começar a falar de algum hoje, tá? O Cunhú, o Tumbá, com a fé e a benção. Oi pra você que é curioso e como sempre é muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça, eu sou o Tata Renan Dossani. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Clica no gostei agora, no começo do vídeo também me segue. Lá no Instagram vai aparecer aqui desse lado, embaixo tem o WhatsApp. Me chama lá, passa o seu nome que eu salvo o seu contato pra você ficar sabendo de tudo o que acontece por aqui, tá? Vamos lá. Orixá Meiji, Ogum Meiji, Ogum Choroquê, como é conhecido também nas casas de Umbanda. É como o próprio nome já diz, né? Orixá Meiji, duas personalidades. A direita Ogum, a esquerda Exu. Contam-se aí as lendas que 12 horas, eles são divididos em 24 horas, 12 horas do dia seria Ogun que comanda, 12 horas da noite seria Exu que comandasse. Ogum Meiji é um orixá africano que tem a sua origem lá na cidade de Leifé. Ele seria filho de Oranian, que seria o fundador místico da cidade, né? De Leifé. E tem origem milenar anterior até mesmo o cristianismo, né? Bem de antigo que Ogum Meiji existe. Os Ogum são sete e ele é o primeiro de uma aliagem nobre, o mais valente, o mais velho, o mais perigoso, o mais sanguíneo que os outros. Jamais se deve invocar Ogum Meiji em vão. Por favor, não faça isso, tá? Porque ele está sempre presente. E por ele estar sempre presente, ele responde sempre muito rápido. É sempre necessário cultuar ele e só chamar em caso de oferendas, obrigações, contrademandas ou extrema necessidade ou socorro de algum perigo bem eminente, tá? Ogum Meiji é o orixá que não gosta de ser incomodado em vão. Ogum Meiji é um grande justiceiro, mas a justiça dele é bem diferente da justiça de Xangô. Porque a justiça de Xangô é uma justiça de lei. A justiça de Ogum Meiji é uma justiça que condena mesmo. É uma justiça que vai para a guerra. Ele é o orixá que faz as coisas com a própria mão. Então ele gosta de ser meio sanguinário, né? Dizem que isso se deve a ser metade de Exu. Então a perversidade fica no ar pela parte de Exu, né? Mas é da qualidade mesmo do Ogum, tá? O orixá, então, é o orixá das terras de Jeija. É um orixá muito perigoso. Dizem que foi amaldiçoado pelo seu pai e pela sua mãe. Conta a lenda que ele pulou de dentro de um vulcão, pulou mesmo dentro de um vulcão, se transformando no próprio fogo, tá? É o senhor da noite. Vive nos cantos, desculpa, vive nos cantos das encruzilhadas, sempre castigando as pessoas que vai lá mexendo a oferenda. Não tem, a pessoa bota lá uma oferenda, aí sempre tem um palhaço, ou esse pessoal da igreja que acha que quer salvar o mundo inteiro, vai lá mexer. É a parte choroquê que faz a defesa, que fica ali tomando conta e castigando as pessoas que vai mexer nas oferendas da encruzilhada. Ele tem que ser feito no domínio do pai, Vila Mavumbe, e ambos no domínio da mãe, Apandá, tá? Fazer Exu escravo de... escravizado por Ogum, tendo que assentar Oxum. Não pode ser feito dentro do barracão. Tudo é duplo, até o Kele. São dois assentamentos, um de Exu e um de Ogum. Uma das qualidades mais poléricas de Ogum é Ogumjá, é o senhor que come os cachorros. Justamente por isso, por esse nome aí, de Ogumjá, o senhor que come os cachorros, de tanta discussão dentro das caixas de Candomblé. O Itam conta que ele é filho de Amanjá com Oxoguian, tá? E desde novo sempre demonstrava temperamento forte e explosivo. Na África é oferecido a ele um cachorro como sacrifício, porém não é um cachorro doméstico, tá? É um cachorro selvagem lá do meio do mato, um cachorro bem perigoso. Que apesar de ser da mesma família dos cães domésticos que conhecemos, não é a mesma coisa. As cores de Ogumjá é azul e verde, tá? E às vezes ele também usa branco por causa de um Itam que conta que ele ajudou a Oxalá, Oxoguian na verdade, né? A salvar o povo ali da miséria, dando o maquinário pra poder fazer o plantinho de ame. Então todo mundo passou a fome ali e nessa própria lenda diz que Oxoguian deu um laço branco pra Ogum usar e Ogum deu um laço azul pra Ogum usar. Nossa, me enrolei, mas saiu. Quando o Canomblé chega ao Brasil, a preferência de Ogum já continuou sendo cachorro, por isso que ele não trocou o nome, continuou sendo Oichal Ogum já, tá? Mas aí a religião sofreu, esses procedimentos sofreu outras adaptações dentro do Canomblé brasileiro. Por conta de que não dá pra poder exportar um cachorro selvagem pra cá por ele ser muito perigoso. Lá na África, pra poder pegar um cachorro desse, muita gente morre até. Imagina a gente aqui sem experiência, sem nenhum contato com um cachorro desse, que ele faz um sacrifício desse. Então, além da crueldade também, né gente? Então o Canomblé, ele sofreu algumas adaptações, assim como outros elementos também, que só podem ser feitos lá na África de outros Orixás. Sofreu adaptações por conta de a gente estar aqui e lá ser muito diferente. Hoje em dia a gente tem todo o acesso a todas as coisas, gente, mas pensa, na antiguidade, quando o Canomblé chegou no Brasil, que era todo mundo escravo, sem ter direito de ir ou vir. Como é que esse pessoal negro ia trazer, exportar as coisas da África, dos costumes dele pra cá? Não tem isso, não tinha na verdade isso, né? Hoje em dia a gente pode, hoje em dia a gente vai pra rua e luta contra os nossos direitos. Não somos mais escravos, mas antigamente foi bem complicado. Por isso teve algumas adaptações. Uma delas é que sim, o Yaô, ele é recolhido com um cachorro doméstico, pequeno, pro sacrifício, porém, na hora do procedimento ritualístico, é trocado por um bode ou um cabrito, ou que o Ogum for comer, tá? E dá o cachorro pro Yaô cuidar pro resto da vida. Aquele cachorro vai ser do Yaô de Ogum Já até a morte do cachorro ou até a morte do Yaô, tá? Aí houve essa alteração. Que aqui no Brasil a gente jamais vai sacrificar um cãozinho pequenininho e jamais tem como trazer um cão doméstico de lá da África. O Ogum Já é um orixá bem quente. Geralmente, quando faz e recolhe um Yaô, tem que preparar bastante as comidas, praticamente todas, no azeite doce pra tentar esfriar. Bastante água, bastante mariô, bastante ebô, que é candica. Bastante acaçá pra poder esfriar bem a casa, porque quando alguém de outro já tá recolhido, meu amor, esquenta tudo. Bom, a gente ainda tá no Ogum, o próximo vídeo ainda vai ser o Ogum pra poder terminar de falar de todas as qualidades, até a gente pular pra Oxóssia e assim por diante. É vídeo pra mais de um ano, gente. Trazendo todo domingo 2 e 2 qualidades, vai ser dessa forma que eu vou trazer, todo domingo 2 e 2, pra poder não ficar tão extenso o vídeo, não ficar tão grande. Porque eu já percebi que vocês não gostam de vídeos que eu fico falando demais. Vocês gostam de que vai direto assunto, papo. Mas, pessoal aí que tem bastante dúvida e quer conhecer as qualidades dos orixás, eu tô aqui pra poder trazer mais essa informação. Antes das críticas de falar por que ele está falando qualidade de santo, entra na internet. Tem já na internet a qualidade de todos os orixás, tá bom? Se você é zelador, zeladora, seu fundamento na sua casa é não falar a qualidade do santo da pessoa até a pessoa completar os sete anos, permaneça aí com esse ritual. Quem sabe as qualidades dos orixás, comenta aí pra mim. Quem não sabe, fique esperando a sua iniciação, seus sete anos, o tempo que for, né? Pra você ficar sabendo aí. Dentro da minha casa não tem nada disso. A pessoa raspa o santo da pessoa, tem que falar logo a qualidade. Até porque, né, gente? As pessoas estão tão espertas hoje em dia que a roupa do próprio santo já sabe até a qualidade. Enfim, o vídeo foi esse. Eu espero demais que você tenha gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei. Também se inscrever aqui no canal. Me segue no Instagram, tá aqui desse lado. Abaixo tem o WhatsApp pra você me chamar lá, caso quiser uma consulta ou simplesmente conversar comigo, tá? Era só isso mesmo. O Cunho, o Tumbaco, ela foi a benção. A gente se vê depois.